E aí galera, beleza? Medusa Geek aqui trazendo mais um vídeo de Ark Fjordur pra vocês. Hoje comecei aqui no vulcão galera, porque no vídeo de hoje nós vamos domar uma criatura que a gente ainda não domou na nossa série, que é a Megalânia. Então vem comigo, já deixa o teu likezão aí, vamos tentar bater 400 likes nesse vídeo, eu conto muito com o apoio de vocês, tá? Eu tô com a voz um pouco diferente, que eu tô meio rouca, tá gente? Então não liguem muito não, beleza? Bom, então hoje nós vamos pegar a Megalânia, que é uma criatura, como eu disse, que a gente não domou na série. E eu quero que vocês comentem qual criatura vocês querem que eu dome na nossa série de Fjordur, beleza? Uma criatura que eu não domei ainda, tá galera? Não vale comentar umas que eu já domei. Bom, mas antes da gente ir em busca da nossa Megalânia, eu trouxe aqui comigo a cela dela, tá gente? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Megalânia, você vai aprender no nível 73, tá? Vai couro, fibra e metal fundido. Você vai fazer isso tudo na mesa de ferreiro, beleza? Eu trouxe duas, tô levando também o dardo ofensivo e vocês podem estar usando pra domar ela, galera, carne de ovelha ou vocês podem estar usando carne prime ou até mesmo a kibon extraordinária. Eu tenho o kibon extraordinário na base e eu acabei esquecendo de trazer, então eu vou usar a carne prime mesmo, tá? Gente, vocês que estão iniciando no arc, não usem carne normal nos seus dinos, carnívoros, não usem. Vá em busca de um carno, de uma titanoboa, de um t-rex, de algum dino que dê carne prime e use a prime. Ou se você achar uma ovelha, então melhor ainda. Mas não use carne normal. Eu vejo muita gente iniciante domando com carne normal. Demora muito mais tempo e a eficácia, os níveis que a criatura ia ganhar depois de domada, tipo, destrói, acaba com tudo. Então, sempre peguem carne prime, beleza? Bom, megalânia, galera. Megalânia eu vou deixar na tela pra vocês agora, onde vocês vão encontrar. Tem alguns pontinhos em verde aí que é mais fácil de encontrar ela. Mas aqui no vulcão, vocês viram que tá em laranja, não é tão fácil assim, né? Mas a gente já viu aqui, então eu vou procurar por aqui mesmo, ó. Ó o que que tem aqui. Ó o que que tem aqui, galera. Olha aí, ó. Ele não me viu, ó. Ah, ele tá invisível. Esses bichos bugam demais. Olha o tanto que tem aqui. Olha isso. Ah, é um alfa! Meu Deus, é um alfa, galera. Caraca, eu queria matar ele. Tá, foca, Medusa, foca. Foca. Vamos ver o que que a gente vai encontrar por aí. Meu, tem muito desses dinos. Olha ali, galera. Olha ali na esquerda. Mamma mia. E eu quero fazer uns testes com a megalânia. Eu não quero só domar ela. Eu quero ver o que que ela é capaz de matar. Eu espero que eu ache umas níveis mais altas aqui. Ó, por toda essa região aqui é pra ter... Meu, olha a quantidade. Mais um aqui. Me trazer o nosso Cárcarodontossauro e fazer uma limpa. Ó, mais um lá no canto. Meu Deus, gente. Quanto basilo. Credo. Tá, foca na megalânia, Medusa. Tô a pasma, a pasma. Tanto de bicho que tem aqui. Megalânia. Cadê você, minhas filhas? Eu lembro de já ter visto megalânia aqui. Mas aonde? Eu não lembro. Não lembro aonde. Vamos ver aqui pra frente. Aqui é onde a gente vai pegar as pedrinhas que a gente já vê nesse lugar aqui. De enxofre. Um monte de bicharada ali. Nossa, olha o Sargentavis. Ai, meu Deus. Olha esse TX. Caraca, galera. 5x5. Sorte que não é nível alto, que se não já perco o meu foco, né? E vamos procurando aqui pra ver se a gente acha pelo menos uma, né? Acho que eu dei umas três voltas ao redor de todo esse vulcão pra encontrar elas onde eu tinha teleportado, galera. Olha isso aqui, ó. Localização que eu tô aqui, ó. No mapa. E no GPS é aqui, ó. 91,70. Mas, como vocês viram, pode ter ao redor de todo o vulcão. Inclusive, tem uma verde aqui, ó. O evento de Natal tá ativado. Mas é nível 20, galera. 95, ok. Vamos tentar pegar as duas, beleza? Ó, seguinte, galera. Você tem que tomar muito cuidado pra você não encontrar uma dessa no começo. Porque ela tem uma toxina. E essa toxina dela, ela deixa você com uma doença que é tipo uma raiva, entendeu? É igual o que os morcegos transmitem. E isso é contagioso. Você pode passar de um player pra outro, tá? Então, tem que tomar cuidado, porque ela dá muito desse veneno. E você pode acabar morrendo fácil pra ela, tá? Então, ó. Vou andando aqui, ó. Dá pra atirar de cima do... Ai, bugou. Ai, meu Deus. Vou atirar de cima do Desmodus mesmo. Vamos ver, vamos ver. Olha lá, já tá brigando lá, ó. Já dei dois tiros com essa arma boa nossa. Vamos ver. Mais um, três... O que que ela tá brigando? Com o Moshops, ó. Ó. Essa é a famosa megalânia, galera. Vai, minha filha. Parece pequenininha, mas não. Ai, ai. Ó, ó. Aí, ó. Mega raiva. É isso aí, galera. E essa mega raiva, se você tiver do lado de outro player... De outro player. De outro player. Você consegue passar essa raiva pro outro player. Essa raiva, ela faz com que a sua... Sua vida fique diminuindo. Olha a minha vida lá, piscando, ó. Pra isso, traga junto com você a poção de cura, tá? Vocês viram como ela é punk, né? Essa é a 95. Imagina uma 150, então. Vamos ver. Cadê ela? Tá vindo aqui, ó. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Aí. Agora começou a correr. Boa. Quando o Dino tá... Aí. Ah, não. Achei que tinha caído. Ainda não. Ó, a minha vida tá descendo. Vem, Desmodus. Cadê ela? Tá lá, ó. Mais um tirinho, acho que cai. Mais um, mais um, mais um. Nossa, gente. Que bicho tancudo. Caiu. Aê. Cadê a outra verdinha agora? Aqui, ó. Verdinha tá aqui, ó. Vamos tentar. Verdinha nível 20. É mais de boa. Vamos ver. Um tiro. Dois. Ó, dois tiros já tá caindo, ó. Lembrando que eu tô com o dardo ofensivo, galera. Eu tô com um dardo bom. Ó, pra pegar Prime, eu vou pegar desse estego aqui, ó. E a minha vida descendo. Comenta aí se vocês já domaram Megalânia, tá? Quero saber. Vamos ver, ó. Estego da Prime, gente. Então é bem de boinha. Beleza. Vai, meu filho. Morre aí. Nossa, aposta que esse bicho aqui é nível alto. Vai vendo. Vai. Caraca. 150. Eu aposto. Quer ver? Vamos ver. Nossa, não morri. Um, quatro... Ah! Ainda farmei com o bicho. Não! Galera, não pode farmar Prime com o Desmodus. Tem que ser na mão. Droga. Porque ele não farma Prime. Aff. Agora vou ter que matar esse estego que pegou o bichinho aqui também. Esse aqui é nível mais baixo, ó. Ai, meu Deus! Morreu, morreu. Boa. Ó, picareta, galera. Aê, boa. Vem aqui, meu filho. Consegui montar. Beleza, ó. Tô toda ralada. Deixa eu escrever podre aqui. Jogar fora esse aqui. Beleza. Tô com sede. Cadê os nossos bichos? Vamos marcar eles aqui, ó. Nossa! Torpor tá caindo legal, hein? Meu Deus! Vamos lá. Vamos ver. A nível 95. Eu vou usar a Dododex, tá, galera? Colocar aqui 95 o nível dela. E vamos ver quantas que ela vai usar. Ah, também tem um elixir, ó. Deixa eu fazer o elixir. Dois elixir. Beleza. Aê. A princípio vai comer dois... Três, galera. Vamos ver. Colocar aqui. E também vou usar o... Não, fica aí. Fica paradinho. O elixir. Aí, ó. Vamos ver. Já comeu uma. Boa. Aí eu abro o inventário e uso aqui, ó. Uma coisa muito legal, galera, que se você derrubar as megalâneas fêmeas, dentro do inventário dela vai ter a toxina de megalânea. Essa toxina serve pra você invocar alguns bosses, tá? Alguns bosses precisam dessa toxina. Então, você pode estar pegando do inventário das fêmeas. Acho que o antídoto também é feito com a toxina. Matar esse bicho aqui antes que ele me dê trabalho. Beleza. Vamos colocar nesse aqui também. Caramba, gente. Olha isso. Tá descendo muito rápido. Doma logo, por favor. Vem cá, vem cá. Vamos lá no outro ver. Não, tem que colocar o elixir nela. Aqui. Tá quieto aí, desmodos. Vai, elixir. Caramba, o bicho vai levantar, galera. Vou usar umas frutinhas aqui. Aqui, ó. Narcoberry. Não acorda não. Não levanta não. Aqui, ó. Mais uma fêmea. Peguei a toxina dela. Beleza. Vamos pegar aqui. Eu esqueci de trazer o narcótico. Pô, achando que vou ter que derrubar a outra duas vezes. Vai, fia. Pega aí. Boa. Vamos lá na outra. A outra tá meio a meio. Não vou me arriscar em ir na base pegar narcótico, galera. É muito longe. Ó, mais toxina aqui, ó. Coloca esse aqui aqui. Beleza. Ó, o outro tá 82%. E essa aqui tá 54%. É nível um pouquinho mais alto. Vai, vai, fia. Mais um narcótico aqui. Narcoberry, na verdade, né? Que é o que tem. Faz um barulho de T-rex, perceberam? Doideira. Aí, ó. Acho que isso aqui já vai segurar. Show. Jogar isso aqui fora. E vamos tentar pegar pra outra agora. Todos esses matinhos aqui, ó, vai dar pra gente. Mas tentem... Quando vocês forem domar, galera, levar o narcótico junto, tá? Não faz o que eu fiz, não. Porque, nossa, não lembrava que era tão rápido, assim, inconsciente dela. Vai. Mais um pouquinho. Pega aí, minha filha. Ai, não tá pegando. Esse matinho tá meio errado aqui. Ó, não consigo pegar, ó. Caramba. Pra cá. Ai, esquece que isso aqui dá, ó. Isso aqui dá. Essas raízes aqui parece que não é nada, mas... Ai, agora veio o calor. Beleza. Vamos lá na outra. Nossa, olha o peso, gente. Olha o peso. Também catei um monte. Domou. Nossa, achei que não ia domar. Beleza. Já temos uma megalânia. Nível 29, o monstrão. Aí, vou colocar a cela nela, né? Aí, ó. Olha que massa, gente. E ela é muito legal. Vou mostrar pra vocês. Deixa eu ver se ela farma alguma coisa. Não, não farma, não. Eu queria testar o dano dela. Mas ela é nível 29. Não vamos arriscar agora, não, né? Não vamos arriscar. Vem, Desmodos. A Desmodos tá vindo. Tem que pegar água. Tô morrendo de sede. Vou colocar um pouco mais nessa daqui, ó. Acho que mais uma que ela comer aqui, ela já vai domar. Vamos ver. Beleza. Eu não gosto de andar com meu inventário bagunçado. Então, já vou jogando fora tudo isso aqui, ó. Joga. A toxina eu vou deixar comigo. Acho que é o antídoto. Deixa eu conferir aqui. Antídoto. Não, não é o antídoto. Eu não lembro agora, galera. O que é que faz? Comenta aí qual que é o item que precisa da toxina de megalânia. Não me lembro agora de cabeça qual que é. Sério. Vou pegar agora um pouco de água. Porque eu tô morrendo de sede. Vem aqui, fio. Vem, vem, vem. Tá vindo. Deixa eu desmarcar essa aqui que já domou. Ai, Desmodos. Aqui é muito quente. Então, a água desce muito rápido. Aí. Do ladinho. Pronto. A gente vai levar ela pra casa também pra testar. Mas antes disso, eu quero testar num dino. Só que eu não quero testar nível 20, né? Porque é muito ruinzinho demais. Aí, ó, galera. Olha que massa a aparência dela, ó. É tipo um crocodilão mesmo, ó. Botão direito, ela levanta a cabeça assim. E ela tem uma habilidade muito legal de escalada, galera. Vem aqui, Desmodos. Eu quero mostrar as suas habilidades aqui, né, Galânia? Senta aí, Desmodos. Sentou. Beleza. Vamos tentar escalar aqui pra ver. Aí! Vou testar nível mais alto, né, gente? Porque essa nível mais baixo não vai rolar. Olha só que legal, ó. É o lagartão de Komodo. Uma coisa assim, lagarto de Komodo. Eles são conhecidos por um nome parecido com isso que eu acabei de falar. Se eu não tô enganado, tem um parente próximo deles aí. Eu vou guardar essa nível 29 e a gente vai testar a nível 95, que levantou 142, ó. Aqui. Beleza. Vamos colocar agora a celinha nela. Aê! E agora sim, nível mais alto. Eu garanto um pouquinho mais aqui, ó. Olha que bacana, galera. O que esse dino faz? Ela é ótima pra andar nas cavernas. Ela dá muito dano nos insetos. E selecionando o botão direito, ela escala, galera. Ela escala e ela fica até de ponta cabeça. Isso mesmo, ó. Ela lembra muito a habilidade do Rock Drake, de Lacoleu. Olha só que legal, ó. Na parede, galera. Então assim, se você joga aí PVP, você pode estar invadindo a base do teu amigo aí usando esse dino. Olha que massa. Vamos levar lá na base pra vocês irem ela andando no teto. Que massa que é. Cheguei aqui na base e agora vamos testar a nossa Mega Alânia. Ela pode escalar, galera, em cavernas também. Isso é muito legal. Basta você clicar com o botão direito quando ela tá com a cabeça levantada, ó. Ela é normal. Com o botão direito fica com a cabeça levantada. E, ó. E ela vai. Vai, minha filha. Vai, vai. Ui, 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 ui. Será que ela não escala portão? Ah, escala ali, ó. Ah! Talvez o portão não. Agora que eu tô vendo isso aí. Deixa eu ver. Aqui no cantinho. Não, ó. O portãozão, ela não escala, ó. Mas as paredes, ela escala. Aqui dentro do nosso celeiro que vai ficar legal, ó. Vamos indo lá. Deixa eu ver se ela gasta muita estamina. Não, não gasta muita estamina. Parece que não, né? Ó, agora, ó. Vou vir aqui. Dá licença, cavalo. Tá cheio de bicho aqui. Vem aqui, ó. Ó, o botão direito já tá pressionado, ó. Levanta a cabeça. Abaixou. Levantou. Vamos ver. Vai, filha. Você não escala não, né? Vai, 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 vai. Ó aí, que bicho tem vergonha. Ah, agora sim, agora sim. Ah, tem que tá a mãozinha branca lá em cima, ó. Do lado da vida dela, tem que tá aquela mãozinha branca, ó. E olha isso que massa, galera. Ó, agora eu vou descer, ó. Vou descer e ela vai continuar pendurada lá em cima. É muito legal de deixar isso aqui exposto, né? Pra bonito. Eu acho muito bacana. Ó, a outra nossa também tá aqui, ó. Então, ela escala, gente. Basicamente, a maior habilidade dela é isso. Você pode se locomover pra lá e pra cá. Ah, a galera usa, fala aqui que ela, a berrante. Eu não sei se a megalânia tem a normal. Deve ter a berrante também. É imune a radiação. Aí você pode ir lá roubar os ovos de Rock Drake, segundo a Wiki. Então, você pode usar a sua criatividade. Eu achei esse bicho muito legal. Ó, agora sim, ó. Agora ela escalou. Comenta se você já conhecia a megalânia, se você já tinha domado ela. Eu já domei algumas vezes aqui no canal ela. Mas eu nunca me canso de achar esse dino legal, gente. Que, nossa, dá pra escalar tudo, ó. Daí seleciona o botão direito. Ela solta. Vamos tentar subir lá por fora. Lá em cima do nosso celeiro. Vamos ver se a gente consegue, ó. Tem aqui a janelinha, ó. Aí, ó, ó, ó. Olha isso, caramba, gente. Ó, caiu lá porque tinha um buraco. Vamos tentar de novo, ó. Botão direito. Aí, escalou. Aí, ó, olha isso. Vamos ver aqui. Escalou também. Olha que legal, gente. Ela também pode escalar as rochas, olha só. Você pode escalar uma montanha com ela. Olha isso que massa, gente. E não gasta muita estamina. Além disso, ela também dá dano. Ela também consegue escalar. Árvores também. Não sei se árvores normais ou as da Redwood. Vamos testar agora. Mas essas árvores são um pouco fininhas, né? Talvez não dê. Vamos ver. Vamos ver, ó. Vamos ver. Não, acho que é as árvores da Redwood. Aquelas mais grossinhas, ó. Mas, segundo a Wiki, ela escala. Então, se você usar ela lá na Redwood, você pode escalar e tentar até mesmo, sei lá, pegar mel de abelha utilizando ela. Imagina que legal, gente. Você conseguir escalar com a Megalane e pegar mel de abelha. É muito massa. Ó, essas aqui, ela não sobe, ó. Mas escala pedra, montanha. Então, é mundino muito, muito legal. Show de bola, gente. Tá aí, então, a Megalane. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece, deixa aquele like maroto e comenta qual criatura vocês querem me ver domando aqui durante a nossa série. e qual criatura eu não domei ainda. Então, é isso, gente. Obrigada pela companhia de vocês. Valeu. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.